Olha só, você quer amarrar o seu amor na sua vida? Você quer pegar aquela pessoa que você ama, que você gosta, que você quer do seu lado? Quer trazer ali pra mais perto de você? Olha, essa simpatia que eu vou te ensinar hoje é uma magia poderosíssima. O que é uma magia poderosa? Uma magia muito antiga, uma magia utilizada por muitas mulheres. Geralmente são aquelas mulheres lá de trás, sabe? As nossas bizas, as nossas tataravós, né? Que antigamente as moças e as mulheres tinham que casar cedo, né? Tinha que ter ali o marido. Então as simpatias e as magias serviam exatamente pra isso. Então você quer amarrar o seu amor? Essa simpatia é muito simples pra você fazer. E eu vou te ensinar o passo a passo. Você vai precisar de duas coisinhas só, muito simples. Agora, antes de prosseguir com a nossa simpatia, você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se, deixe o seu like, comente o nosso vídeo, compartilhe. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, muito obrigada. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Que as nossas entidades de luz possam abençoar muito seus projetos, a sua vida. Você sabe, eu oro, peço, rezo sempre por você. Tá certo? Quero uma consulta de tarô, rituais e espirituais feitos por mim aqui na Casa Maria Madalena. É só você encaminhar uma mensagem para o nosso WhatsApp que tá aqui na tela. Eu atendo você onde quer que você estiver. Venha o WhatsApp, né? Também tem consultas por e-mail. Então é só você agendar o seu horário aqui comigo. Tá certo? Então vamos lá pra nossa simpatia de hoje. E olha, então vamos lá, né? Vamos aqui. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma fita cetim branca. Não pode ser vermelha. Não pode ser de outra cor. Tem que ser branca. Tá vendo? Uma fita cetim. Geralmente eu peço que essa fita tenha a sua altura. Então você tem um metro e meio, um metro e meio de fita branca cetim. Ah, tem um metro e setenta. Um metro e setenta de fita cetim. Tá bom? Essa fita cetim tem que ser fita cetim. Eu não sei se você sabe, mas existe aí até uma magia, né? Uma certa brincadeira com as noivas. De que se você quer casar, você costura o seu nome na barra do vestido da noiva. Ou se você quiser casar também, né? Use ali uma cinta, né? Pode ser uma cinta aqui na coxa. Então, essa simpatia, ela serve exatamente pra isso, tá? Então tem que ser fita branca, tá? Uma fita branca de cetim, ó. Estreitinha. Não precisa ser larga. Aí você me pergunta, pode ser outra fita, Kelly? Mas tem que ser fita de cetim? Tem que ser fita de cetim e branca. Não pode ser outra cor. Já friso bem. Senão a magia não vai funcionar. E depois você vai falar assim, Kelly? A magia não funcionou. Mas por quê? Tem que fazer do jeito certo. Fita de cetim branca. Ok. O que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai escrever o nome da pessoa que você quer amarrar, que você quer casar na fita. Você pode escrever o primeiro nome só, o nome completo, mas você vai escrever na fita inteira, tá? Você vai escrever na fita inteira de caneta vermelha. Quando você vai fazer essa simpatia? Numa lua crescente, numa lua cheia ou numa lua nova? Lua minguante jamais, tá? O que você vai fazer? Depois que você escrever o nome da pessoa aqui na fita branca, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e vai usar essa fita, tá? Você vai usar essa fita amarrada na sua coxa esquerda. Você vai amarrar na sua coxa esquerda, tá? E aí você não precisa amarrar apertado. Pode amarrar mais suave, não tem problema. Mas você vai usar essa fita amarrada na sua perna esquerda por sete dias. Kélida, eu posso tirar pra tomar banho? Pode, pode tirar pra tomar banho. Depois você pega e amarra de novo. Você tem que ficar com ela o tempo que for necessário. Posso tomar banho com ela? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, tire pra tomar banho se você quiser. Depois amarre de novo. Não esqueça, senão você tem que começar a fazer tudo de novo, tá? Aí depois, passou os sete dias, o que você vai fazer? Você vai pegar essa fita, tá? Você vai pegar essa fita e você vai enterrar essa fita. Você pode enterrar no seu quintal um vaso de planta. Se for um vaso de planta, escolha uma planta sem espinho, tá? Não pode ter espinho. Pode ser qualquer planta, desde que não tenha espinho, tá? Você pode também enterrar em uma praça, enterrar no seu quintal, num vaso de planta sem espinho. Muita gente pergunta, Kelly, eu posso enterrar no cemitério? Não, gente. Cemitério é uma coisa muito complicada. Muito cuidado. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre cemitério. Não faça isso no cemitério, por favor, tá? Então, enterre da melhor forma pra você. Como te falei, pode ser numa praça, pode ser num vaso de planta. Não tem importância, tá? Não precisa dificultar. Simpatia e magia, quanto mais simples for pra você fazer, melhor, tá bom? E você fazendo isso daqui, eu tenho certeza que a pessoa vai procurar você. E aí, o que você faz durante esses sete dias? Olha, sete dias, eu vou deixar a oração aqui na descrição do vídeo pra você fazer essa oração. Tem que ser feita essa oração durante os sete dias, tá? Então, você vai ficar ali com a fita amarrada. E sempre antes de você dormir, você vai fazer essa oração que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Então, muito bem, meu nome é Cigana Kélida, espero que você tenha gostado da nossa simpatia. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!